Pega a linha do mudão Sim Fiz até o Eusébio, homem, me tira desse cachorro, homem Ei, você está em Eusébio? Ele está lhe dizendo que lhe ama! Onde é que ele cê está lá, hein? Agora ele disse que você vinha aqui, ele vai lhe arranhar todinho Certo, ó, depois eu estou entendendo que saia daqui, eu coloco ela aí, viu? Ei, dica! Rapaz, ele está perguntando se pode fazer as pazes Pode o que, homem? Ele está perguntando se pode fazer as pazes Se você, quando chegar aqui, pelo menos, dá um beijo nele É, eu vou dar a mão, eu vou dar um filho desse baitouro aí Eu quero é um chicote de cavalo Eu quero pegar ele, não precisa deixar de ser mentiroso Esse baitouro nem me conhece, rapaz Ei, dica, cê chupou mesmo? Aí, com essa bolha para lá, cê vai andar o c**** Eu sei doido, bando de filha, rapaz Ele disse que você tem os peitos bem cabeludinhos Oi? Dica! Oi? Caiu aqui a ligação, rapaz! Não tem o que fazer não, cê não para de telefone não Cê também ligando o telefone dos patrão Ei, dica! Cê não pode pagar nada Dica! Dois caras sem vergonha, homem Ô, dica! Ah, dá o c**** Ô, c**** Filaca aí, homem Rapaz, é porque as costas dele disse que está toda arranhada por causa da sua barbicha De quem, homem? As costas dele aqui De quem, de quem? Do Monique, o viado Que c****** de Monique, rapaz? Rapaz, você é um lajeiro no c**** desse c****, homem Rapaz, ele disse... É, ele falou pra mim, faz O que foi? Vai dar o c**** e não ligue pra mim mais não, filho de rapaz Vai dar o c**** do bairro Dica! Monique tá comigo aqui, hein Rapaz, homem Cê vai enxarcar o calma do seu ar Porque ele vai te lascar, filho de rapaz Meu amigo, tem cu... Vai te lascar e pegar o satanás Ele... Dica, ele disse que vai furar seus olhos de gilete Ele tá dizendo aqui... Vai furar os olhos de satanás Dica! Pega a linha do muzão 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 Pega a linha do muzão